E o senhor Jefferson Pires Lima, presidente da Liga das Escolas de Samba de Curitiba. Agradeço ainda a presença de Ricardo José Oliveira, músico, Rafael Marques, diretor de quadra de Acadêmicos da Realeza, Maria Aparecida Salturi, proprietária do Quintal da Maria, Luiz Carlos de Godói, vice-presidente da Acadêmicos da Realeza, Mujati, coordenador da Escola Pública de Trânsito, DETRAN, a intérprete, juro do Carnaval de Curitiba, Marlene Monte Carmelo, presidente da Enamorados do Samba, Thiago Souza, Troibanda, Gilberto Xisto, assessor, representando o deputado estadual Alexandre Cury. Eu chamo para compor a mesa também, acho que está presente o vereador Mauro Bobato. Mauro, por favor. É? Bom, se quiser, fique à vontade para compor a mesa conosco. Só antes de darmos início à cerimônia em si, eu pediria que em pé todos pudéssemos cantar o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Bom, para darmos então início e prosseguimento, vamos ouvir um chorinho Com Rogerinho, Julião e Nave Música 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 Bem, é o evento hoje comemorativo ao dia nacional. O Dia Nacional do Samba, que ocorreu ontem, dia 2 de dezembro. E por que comemorar num espaço público que é a Câmara Municipal de Curitiba, o Dia Nacional do Samba? O Samba, outras formas de arte, de cultura, fazem parte da nossa vida, precisam ser valorizados, sempre que a gente puder, a gente tem que exaltar. A gente vê o trabalho bonito que é realizado em Curitiba por meio da Fundação Cultural do ICAQ. E muita gente acha que Curitiba não tem samba. E hoje nós damos aqui uma demonstração de que muito pelo contrário. Curitiba é uma capital multiétnica, com as mais variadas culturas representadas aqui. E o samba faz parte disso. Eu fiz questão absoluta de poder, nesse dia, fazer uma homenagem. Não a todos, porque seria impossível e certamente nós esquecemos muitas pessoas, mas serão lembradas no futuro próximo. Mas homenagem a alguns ícones do samba de Curitiba. Alguns já falecidos, outros que hoje em dia ainda fazem parte da história do samba em nossa cidade. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho de alguma história permeada por algumas músicas e fazemos as homenagens. Mas eu gostaria que o Beto Lanza pudesse, representando a Fundação Cultural de Curitiba, também dar as boas-vindas a todos. E comentar um pouquinho do trabalho que é realizado na Fundação Cultural. O Beto fica à vontade para falar daquilo que achar que seja conveniente. Boa tarde. Inicialmente eu gostaria de agradecer aqui o convite do vereador professor Euler. Queria reiterar, nesse agradecimento, o agradecimento aos diversos vereadores que nessa casa apoiam sistematicamente o Carnaval de Curitiba. Eu estou servidor de carreira da Fundação Cultural há 28 anos, de modo que posso dizer com toda tranquilidade. Ao longo desses últimos 28 anos a gente viu diversos parceiros desta casa legislativa apoiando com emendas. E isso facilita em boa medida o nosso trabalho. Principalmente porque, além de comprometer parte do orçamento com aquilo que é imprescindível para o trabalho de vocês, especialmente aqueles que militam na causa das escolas de samba, porque reconhece, a despeito do que a gente escuta muito ao longo do ano, principalmente no nosso dia a dia na Fundação Cultural, reconhece a importância e define no calendário da cidade, no calendário oficial da cidade, a importância do samba, do carnaval, do carnaval tradicional, do carnaval de rua, do pré-carnaval e assim por diante. Então, fica aqui o agradecimento do prefeito, Rafael Greca, da Ana Cristina, presidente da Fundação Cultural, e em meu, especialmente, como servidor de carreira da Fundação Cultural, porque, se a cidade, nas instâncias institucionais, não reconhece a sua cultura, ela vai paulatinamente perdendo importância institucional. E é fundamental que esse tipo de ação que está acontecendo aqui hoje seja recorrente, não só em relação ao carnaval, mas em relação à cultura de Curitiba, em relação à cultura do Estado e à cultura do país. Teremos, como já tivemos no passado, momentos difíceis, e todas as vezes que a gente tem oportunidade de ocupar um espaço na história, a gente tem que fazer com propriedade. Como militante da cultura e como gestor da Fundação Cultural, então, trago aqui uma saudação especial. Aproveitamos o momento do dia do samba, se não é a manifestação cultural mais importante desse país, eu não sei qual seria. E Curitiba não poderia se furtar em se posicionar, e aí, nesse sentido, essa casa está de parabéns. Para mim, é um privilégio dividir essa mesa aqui com vários amigos. E é sintomático que, na extrema esquerda, tenha o presidente da Liga das Escolas de Samba, e, é assim, Jefferson, Liga das Escolas de Samba, posso falar assim? E, na extrema direita, o João Egachira, que é uma das pessoas mais... Por favor, não estou relacionando isso com o posicionamento ideológico, é porque eles estão na ponta direita e na ponta esquerda. Porque são dois caras que representam simbolicamente o que essa cidade representa. A cultura de Curitiba é pujante no cenário nacional, no que há de mais sofisticado em termos de samba. Este João Egachira aqui, ele já tocou com a sua orquestra lá do Conservatório de Música Popular Brasileira, a mais importante do país, a que se dizia, o Conservatório de Música Popular Brasileira, que fez aniversário recentemente, e a orquestra à base de cordas, já tocou com os expoentes mais importantes do samba do Brasil. E eu me lembro de ter ouvido da boca do próprio que um dos bandolinistas mais importantes do país é aquele barbicho ali, o Julião Boêmio, porque teve a oportunidade de tocar com o Paulinho da Viola. E isso decorre do trabalho que o João faz. E não é de hoje que eu acompanho, às vezes levando pedrada, às vezes empurrando o carro, às vezes pagando a conta, às vezes discutindo arduamente com a comunidade do samba de Curitiba no fazer diário, no dia a dia ali nas escolas de samba. E a gente vive, felizmente, um momento de pujança, em que a prefeitura, o prefeito, o Rafael Greco, é um cara que gosta do samba, gosta do carnaval. Então ele tem dado condições para a gente trabalhar com dignidade. Não é ainda o cenário ideal, porque o ideal, como diria o filósofo, é a caverna do Platão, é um lugar que não existe, que a gente tem que perseguir. Mas no dia a dia a gente vai construindo, tijolo a tijolo, um ambiente melhor para que o samba curitibano prospere. Só vou destacar um pleito, que sempre foi da comunidade do samba de Curitiba, que o carnaval sempre era planejado muito atrasado, muito próximo ali do dia do carnaval, muito próximo da semana do carnaval. E a gente conseguiu, com muito custo, adiantar o planejamento do carnaval para pelo menos sete meses antes, né Jefferson? Isso para a gente facilita muito lá dentro da fundação. E imagino para quem faz o carnaval, para quem trabalha no dia a dia, seja uma coisa importante, um grande destaque. Sem mais, queria reiterar que a porta da Fundação Cultural é a porta aberta para todo militante, para todo fazedor de cultura. E vocês que são militantes do samba, sejam, obviamente, sempre muito bem-vindos na porta do Conservatório, na porta do Moinho Rebouça, onde eu trabalho, e na porta da Fundação Cultural como um todo. Muito obrigado pela imensa participação de vocês aqui. É muito importante que a cultura se manifeste em todos os momentos que tivermos oportunidades daqui para o futuro. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, eu queria registrar a presença também e já convido para compor a mesa a Jane Dávila, que é assessora da vereadora Dona Lourdes, aqui de Curitiba, e foi porta-bandeira por 16 anos da Embaixadores da Alegria. E convido também para compor a mesa conosco a mãe Orminda, que é a dama do samba curitibano. Assim ficamos com a... Uma mesa composta por homens e mulheres, Denho. Onde ela preferiu? As mulheres aqui. Bom, eu passo a palavra ao Isidoro Dines, que representa João Lisfianes, secretário de Cultura do Estado. Boa tarde a todas, a todos. Cumprimentando a mãe Orminda, a dama do samba, como disse o vereador, sendo a primeira mulher a puxar, a interpretar o samba na Avenida, no Brasil. Eu cumprimento a mãe Orminda, como todas as senhoras que estão presentes, senhores, a mesa, né, o Beto, o Iga Shira, o presidente da Liga, Jefferson. E quero dizer que, da importância que o samba tem para todos nós brasileiros, né, o samba é patrimônio e material mundial. Então, isso já quer dizer muita coisa, não? Aqui estão representados o samba de enredo, o samba das escolas de samba, o samba tradicional, né, o samba de roda, e é muito importante esta homenagem que esta casa faz, vereador. Porque é simbólico quando a gente reverencia, né, a expressão maior da música popular brasileira, né, da nossa gente, da nossa gente afro, da nossa gente brasileira, né. É isso que quero dizer para você. Trouxe um abraço do Dofiane, nosso secretário de Cultura, e dizer que a senhora Midi também é uma senhora que foi homenageada por nós. Estamos tratando a cultura afro-brasileira no Estado do Paraná como tem que ser tratado. Nós criamos personalidade afro-paranaense também lá, o Ciano fizemos a segunda edição, a senhora Midi foi contemplada como a cultura popular, aonde está esse recorte todo ali. Certo? Muito obrigado pelo espaço. Bom, abri a palavra para o meu amigo João Igachira, maestro e diretor da Oficina de Música de Curitiba. Boa tarde, boa tarde às autoridades presentes, aos meus colegas aqui de mesa, aos convidados, e aos nossos queridos homenageados, alguns deles colegas, né. Eu tive a oportunidade rara e fantástica de poder tocar num grupo. Metade dele está aqui, metade do grupo, né, Identidade Brasil, que foi a minha verdadeira escola do samba. Aprendi demais, entendi o que é swingar no samba, e aprendi a cultura do bom humor desses queridos colegas. Então, para mim, verdadeiros professores e os demais homenageados também tive a oportunidade de estar com a Orminda, com o Julião, meu irmão de som, e em Canjas também com os demais homenageados. Eu tive a grata oportunidade de estar junto e assisti-los. E, naturalmente, além dessa minha gratidão pessoal a todos, a Curitiba deve muito a eles, né. O samba, como dito aqui, já é uma das expressões, e quem sabe a expressão musical mais importante do Brasil tem representantes maravilhosos aqui em Curitiba. Isso é motivo de muita honra, muito orgulho. Essa homenagem, mais do que cabida, parabéns ao vereador professor Euler pelas iniciativas dessa natureza que engrandecem o seu trabalho aqui na Câmara. E engrandece Curitiba, engrandece a cultura, né. Então, uma coisa que eu gostaria de lembrar, que o samba, representado aqui em Curitiba, ele tem intérpretes maravilhosos e um movimento de composição muito importante. E o entendimento que eu tenho a respeito da música é que a composição é a apropriação máxima que o músico faz de determinado gênero, de determinado estilo. Interpretar é muito importante, mas a composição é quando você domina realmente os elementos musicais e consegue expressar isso dessa forma. A gente tem aqui em Curitiba um movimento importante de composição no momento acontecendo com o samba do compositor paranaense, que o Ricardinho leva à frente esse trabalho, que tem revelado belíssimos compositores de samba, seguindo a linhagem do nosso querido palminor, o lápis, né. Então, viva o samba, viva o samba em Curitiba, viva o samba curitibano. Bom, os cumprimentos iniciais também do Jefferson Pires Lima, presidente da Liga das Escolas de Samba de Curitiba. Boa tarde a todos, sambistas, carnavalescos, músicos. Estamos entre amigos, estamos todos nessa batalha de estar levando a nossa cultura, essa paixão que tanto amamos. Ficamos muito de grande felicidade que eu falo em nome das escolas de samba, músicos, ritmistas, no geral, aqueles que lutam e batalham dia a dia para conquistar. É com muita alegria que hoje, de algum tempo para cá, a Fundação Cultural e o Poder Público estão tendo um cuidado diferente com a cultura e, em nome das escolas de samba, os presidentes, a gente sempre está em reunião, discutindo, como Lanza mesmo falou, a gente quer buscar mais, mas o que já tem chegado para a gente, a gente está reconhecendo essa força e é com muita felicidade que eu agradeço a todos. Fundação Cultural, o vereador, e todas aquelas pessoas que estão na luta com a gente. Presidentes, músicos, ritmistas, compositores, sambistas e carnavalescos. Muito obrigado. Estamos juntos, hein? A união faz a força. E passar a palavra também à mãe Orminda para fazer seus cumprimentos iniciais. Gente, boa tarde a todos. é só para agradecer o reconhecimento que os sambistas, que todos aqueles que integram e fazem parte de uma maneira ou de outra, interpretando, cantando, tocando, mas defendendo o nosso ritmo maior, música popular brasileira, e para sempre um firmamento de que Curitiba tem samba. e quando na esfera política também somos reconhecidos, é um passo a mais. Então, a todos nós, a todos que estão presentes, parabéns pelo dia, pela oportunidade em podermos estar junto e enaltecer aquilo que nós fazemos por paixão, porque gostamos e respeitamos a nossa música popular brasileira. Agradeço a todos a oportunidade e vamos em frente. Sempre pelo samba. Obrigada. Os primórdios do samba datam da época do Brasil colônia, com a chegada da mão de obra escrava em nosso país. Concebido por meio da mistura de estilos musicais de origem africana e brasileira, o samba é tocado com instrumentos de percursão como tambor, surdo, timbal, pandeiro e outros e é acompanhado por instrumentos de corda como o violão e o cavaquinho. O primeiro samba gravado no Brasil e, consequentemente, no mundo foi Pelo Telefone em janeiro de 1917 cantado por Baiano. A letra desse samba foi uma composição coletiva com a participação de João da Baiana, Pixinguinha, Donga e outros músicos que frequentavam a casa da Tia Ciata no Rio de Janeiro. Donga, Ernesto, Joaquim e Maria dos Santos havia registrado na Biblioteca Nacional do Brasil a letra desse samba em 27 de novembro de 1916. Enquanto ouvimos a música pelo telefone na voz de Ciro Moraes, faremos a homenagem ao sambista Lápis, representado por sua irmã Milde, ao seu Nilo Santos da famosa casa Nilo Samba e Choro e ao grupo Jeito a Mais. Então, eu pediria que os homenageados viessem à frente enquanto isso o Ciro interpreta pelo telefone e eu peço e eu peço para fazer a entrega dos diplomas ao Beto Lanzan. Chefe da Folia pelo telefone manda me avisar e com alegria não se questione para se brincar E aí, 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 aí Deixa as mágoas para trás, ô rapaz Ai, ai, ai Fica triste se és capaz e verás Ai, ai, ai Deixa as mágoas para trás, ô rapaz Ai, ai, ai Fica triste se és capaz e verás Tomara que tu apanhes Não podes a fazer isso Tirar amores dos outros Depois fazer seu feitiço Tomara que tu apanhes Não podes a fazer isso Tirar amores dos outros Depois fazer seu feitiço Olha a rolinha Se embaraçou Caiu no laço O nosso homem Porque este samba Tem que arrepiar Põe perto a banda E pode gozar O chefe da polícia Pelo telefone Pode me avisar E lá na Carioca Tem uma roleta Para se jogar O chefe da polícia Pelo telefone E manda me avisar E lá na Carioca Tem uma roleta Para se jogar Ai, ai, ai Deixa as mágoas Para trás, ô rapaz Ai, ai, ai Fica triste se és capaz e verás Ai, ai, ai Deixa as mágoas Para trás, ô rapaz Ai, ai, ai Fica triste se és capaz e verás Tomara que tu apões Não tornes a fazer isso De nada Apones os outros Depois faz o seu feitiço Tomara que tu apões Não tornes a fazer isso De nada Apones os outros Depois faz o seu feitiço Olha a rolinho Oh, senhor Sem palaços Oh, senhor Caiu no laço O nosso amor Porque este samba É arrepiado Como o pé na banda E faz roçar Obrigado Muito obrigado Linda Linda Obrigado Tchau Obrigado. Obrigado. Tempos depois, o samba toma as ruas e espala-se. Pelos carnavais do Brasil. Nesse período, os principais sambistas são o Sr. Ismael Silva e Heitor dos Prazeres. Na década de 30, as estações de rádio, em plena difusão pelo Brasil, passam a levar os sambas para os lares. Os grandes sambistas e compositori dessa época são Noel Rosa, autor de Conversa de Pudiquim, Cartola de As Rosas Não Falam, Dorival Caymmi de O Que É Que a Baiana Tem, Ari Barroso de Aquarela do Brasil e Adonirão Barbosa de Trem das Onze. Três semanas mais. Enquanto ouvimos a música, as rosas não falam. Na voz da mãe Orminda? Não? É? Na voz da mãe Orminda? Ou, Dona Orminda, pode ser o que a senhora quiser. Lógico. Pode, lógico que pode. Farei-nos homenagem a Everly Leonardo, a dona Jura do Petit Fubá, a grande cantora Amanda Cortes e o meu amigo Fabian Vidal. Peço ao maestro João Igachira que faça a entrega dos certificados. Elton Medeiros. Presente mesmo. Akapit itu. Achecuara da�im A cadaip doco Queira entender o teu segredo Queira pousar em teu destino E depois morrer de teu amor Mas quem virá, me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Se atravessa a madrugada Vem, teu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os seus palcos Procurando meu abrigo Vem, que o sol caiu Os arcos estão floridos Tudo traz que é sentimento Esse é o tempo ansiado E se ter felicidade E se ter felicidade Entre os anos 1940 e 1960 As marchinhas de carnaval ganharam muita força E popularizaram ainda mais o samba em todo o país É impossível citar todos Mas vale ressaltar alguns importantes sambistas de todos os tempos Pichinguinha, Ataufo Alves Carmem Miranda, sucesso no Brasil e Estados Unidos Elton Mendeiros, Nelson Cavaquinho, Lupicino Rodrigues, Aracid Almeida, Isaura Garcia, Candeia, Elis Regina, Nelson Sargento, Clara Nunes, Wilson Moreira, Elisete Cardoso, Jacó do Bandolim e Lamartine Babo Nas décadas de 70 e 80 Começa a surgir uma nova geração de sambistas Podemos destacar grandes expoentes como Paulinho da Viola, Jorge Aragão, João Nogueira, Bete Carvalho, Elza Soares, Dona Ivone Lara, Clementina Jesus, Chico Buarque, João Bosco, Aldir Blanque e tantos outros Enquanto ouvimos a música Vou Festejar na voz de Amanda Cortes Faremos homenagem ao grande intérprete Ciro Moraes Ao grupo Contradição Ao Wilson Paulino da Armazém da Vila E a dama do samba curitibano, Mãe Orminda Eu peço Peço a Isidoro Diniz, então, para proceder à premiação Chora Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Oh, chora Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Chora Faz-me apagar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Ah, o teu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu Eu vou Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu penal Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Oh, chora 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 Eu, eu vou, vou festejar, vou festejar o teu sofrer, o teu penar Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão La, 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 la Salve o samba! O samba de roda, surgido na Bahia no século XIX, apresenta elementos culturais afro-brasileiros. Com palmas e cantos, os dançarinos dançam dentro de uma roda. O som fica por conta de um conjunto musical que utiliza viola, atabaque, berimbau, chocalho e pandeiro. No Rio de Janeiro, o samba normalmente esteve ligado à vida nos morros, sendo que as letras falam da vida urbana, dos trabalhadores e das dificuldades da vida de uma forma amena e muitas vezes com humor. Entre os paulistas, o samba ganha uma conotação de mistura de raças. Com influência italiana, as letras são mais elaboradas e o sotaque dos bairros de trabalhadores ganha espaço no estilo do samba de São Paulo. Enquanto ouvimos a música Trem das Onze, na voz do Gogó de Ouro, faremos homenagem ao Maeda Cuica, representado por seu filho, o Binho, ao grande intérprete, ou melhor, ao Henrique Negretz e ao Julião Boêmio. E para fazer essa premiação, chamamos Jefferson Pires Lima, o presidente da Liga das Escolas de Samba de Curitiba. A Liga das Escolas de Samba de Curitiba. O Brasil é uma das ambas que se chama de homenagem ao Maeda Cuica, e a Liga das Escolas de Samba de Curitiba. A Liga das Escolas de Samba de Curitiba. A Liga das Escolas de Samba de Curitiba. Música Música Boa tarde Bande Quero ouvir Não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacenã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã E não posso ficar, não posso ficar com você Mas sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacenã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã, de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Me ajuda, me ajuda que eu tô roubando Boa! Cadê as gogoretes? Não posso ficar, não posso ficar com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacenã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Vambora Vambora Sobe Se poste hoje, vai E além Canta Adriana Vai, Vilma Isso Beleza, gente Obrigado, gente Agora você vai receber Retomar depois do gogó É complicado, né Os principais tipos de samba Samba canção Que surge na década de 1920 Com ritmos lentos e letras sentimentais e românticas Exemplos Aioio de Luiz Peixoto O samba enredo Que surge no Rio de Janeiro durante a década de 30 O tema está ligado ao assunto Que a escola de samba escolhe para o ano do desfile Samba carnavalesco Com marchinhas e sambas feitos para dançar e cantar Nos bailes carnavalescos Exemplo Abre alas Apaga vela Aurora Balancê Cabeleira Do Zezé E outros Samba de gafieira Criado na década de 40 E tem acompanhamento de orquestra Rápido Muito forte na parte instrumental E é muito usado nas danças de salão O samba lanço Que surgiu nos anos 50 Em boates de São Paulo e Rio de Janeiro Recebeu uma grande influência do jazz Um dos mais significativos representantes Samba lanço É Jorge Benjor Que mistura também elementos de outros estilos E o pagode Que nasceu na cidade de Rio de Janeiro Nos anos 70 Ganhou as rádios e pistas de dança Na década seguinte Tem um ritmo repetitivo E utiliza instrumentos de percursão E sons eletrônicos Espalhou-se rapidamente pelo Brasil Graças às letras simples e românticas Os principais grupos são Fundo de Quintal Negri Tudo e Junho Só para contrariar Raça Negra Caatinguelê Patrulha do Samba Pique Novo Travessos Arte Popular E tantos outros Enquanto ouvimos a música Eu e você Na voz do Valdir Rangel E aqui eu preciso fazer um agradecimento especial Se esse evento hoje está acontecendo É porque o Valdir teve participação essencial Em selecionar as pessoas Em ajudar Ajudar no convite de todos Na seleção aqui do texto Das músicas Então se não fosse o Valdir Realmente o evento não teria acontecido É importante fazer esse reconhecimento Então faremos homenagem A Maria do Quintal da Maria A Liga das Escolas de Samba Representada pelo seu presidente Ao meu amigo Rogério Moraes E ao Gogó de Ouro Para proceder a entrega Então agora eu chamo todos os componentes da mesa Para a gente fazer a entrega final Vamos lá gente Vamos fazer uma verdadeira roda de samba aqui Logo, logo assim que puder me telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Ouça-me canter e sofrer E agora é longe de mim Você vai se ver É feliz Tem que passar um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava sem sei lá Nem o passeio mal por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Você esqueceu E aí Aí foi que o barraco desabou E essa que meu marco se perdeu E ele está gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou E essa que meu marco se perdeu E ele está gravado só você e eu Viva o samba Viva o nosso samba Bem, talvez seja a primeira vez Que esteja acontecendo um evento Como esse aqui na Câmara Municipal Um evento com música, com samba E algumas pessoas podem estranhar isso Agora é importante entender Que a Câmara Municipal É uma casa obviamente séria Mas ela não tem que ser uma casa cisuda Mais do que isso Ela é a casa do povo E a casa do povo tem que ser ocupada pelo povo A casa do povo tem que ser ocupada Por manifestações populares E é exatamente isso que nós fizemos aqui hoje Reconhecendo o talento Reconhecendo o empenho, o esforço Daquelas pessoas que mantêm vivo O samba aqui em Curitiba Então, lógico, é uma homenagem Personificada em um ou outro integrante Da cena musical de Curitiba Mas mais do que isso É uma homenagem a todos vocês Que estiveram aqui E que certamente são apreciadores Da música popular brasileira A apreciadores do samba Então eu queria de coração Agradecer a presença de todos vocês Em prestigiar esse evento Como eu disse, na casa do povo Que tem que ser ocupada cada vez mais Pelo povo Muito obrigado a todos vocês Uma boa tarde Música 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 Música